O nome é Terezinha, mas até eu esqueço disso, então por favor podem todos me chamar de Tereza. Eu sou de Miradouro, a minha história de vida é junto aos movimentos sociais. Eu fui na Igreja Católica e na SEBS, eu ocupei vários cargos de catequista, coordenadora, e no movimento sindical, eu fui na diretoria do sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miradouro, que eu fui sócia fundadora, eu ocupei todos os cargos lá na diretoria, fui presidente, secretária, tesoureira, e depois, como deve ser, porque a gente não é dirigente sindical, a gente passa um período como dirigente sindical, eu deixei de ser dirigente sindical, fui também vereadora pelo Partido dos Trabalhadores por dois mandatos, fui também presidente do Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, fui também servidora pública municipal, fui professora da rede pública estadual, depois eu fui servidora pública municipal durante seis anos, e depois, no ano de 2009, no ano de 2008 eu me formei em Direito, no ano de 2009 eu colei grau, e no ano de 2010 eu comecei a advogar. Hoje eu tenho um escritório de advocacia que é em Miradouro, e atuo hoje fazendo assessoria ao movimento sindical da região, e esporadicamente associações cooperativas, quando sou solicitada. Então a minha atuação, ela continua junto aos movimentos populares e sociais. Quando eu fui convidada para vir aqui hoje, eu estava combinando com umas amigas de fazer uma viagem hoje. Eu ia hoje a juiz de fora para assistir um show lá do Chico César e do Geraldo Azevedo. Aí o Reinaldo me fez o convite e eu comecei a pensar qual que opção, o que fazer. O show é hoje à noite. E decidi ficar aqui. E decidi ficar porque eu acho que esses momentos, eles são muito importantes. E ter a honra de dividir a mesa com a mãe que eu não a conhecia, que eu estou conhecendo a partir de hoje, dividir essa mesa com a Irene, com o João, é um momento de muita emoção para mim. Sabe assim, o respeito é enorme e o amor também. Apesar das brigas. Apesar das brigas com a Irene, né gente? Aí nos movimentos. E o João, né, o João junto com o movimento Boa Nova, junto com a Sérgio, junto com a Alípio, tem um significado enorme para todos nós, né gente? São responsáveis por muita coisa boa aqui na região. Eu não vou ousar dizer tudo, mas muita coisa boa. E é um amor enorme e um respeito enorme. Eu estava até com medo de falar aqui hoje. De tanto respeito. E o que eu vou falar aqui é... O Reinaldo me pediu, né, para abordar um pouco da história do Baxta do Alda Serra do Brigadeiro e da criação do território da Serra do Brigadeiro. O que eu vou falar, eu vou falar a partir do que eu vivi, né? Então, evidentemente, pode ter alguém aqui que viveu também essa história e que contaria ela de outro jeito, né? Porque a minha experiência, a minha vivência, né? E na época eu era muito nova, né? E ainda sou, né? Muito nova, mas... A gente, quando você é jovem, a gente tem uma outra visão das coisas, uma outra vivência, né? Então, eu espero contribuir, levando em consideração isso aí. Bom, o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, ele foi criado, né, por um decreto governamental no ano de 1966, né? Então, já tem um tempinho significativo. Ele abrange os municípios de Araponga, Divino, Ervalho, Fevedouro, Muriaé, Pedra Bonita e Sericita. E tem uma área, né, de quase 15 mil hectares. O parque, ele tem uma importância muito grande para as riquezas naturais, né? Porque ele possui inúmeras nascentes e é responsável pela formação de duas bacias hidrográficas muito importantes, que é a do Rio Doce e do Paraíba do Sul. É uma área de mata atlântica, né? E caracterizada pela atitude e no parque existem várias biomas, né? Que muita coisa que ainda nem sequer foi estudada ou levantada e catalogada. Então, assim, ele tem essa importância, né? Para a sociedade desse ponto de vista. Mas, embora ele tenha sido criado por decreto governamental há muitos anos, o parque, ele só começou a ganhar vida, digamos assim, ao meu ver, a partir do momento que os movimentos sociais da região começaram a se interessar pelo parque. Ao meu ver, isso aconteceu na década de 90. Se o movimento social já estava fazendo alguma coisa, eu não me lembro, né? Mas, na década de 90, junto com o CTA, com a Comissão Pastoral da Terra, com os movimentos, com o movimento sindical, associações, iniciou-se um grande trabalho pela demarcação do parque. Porque, embora ele existisse, ele não tinha área demarcada, não tinha área de amortecimento, não tinha plano de manejo, né? E isso precisava ser construído. Então, durante esse período, foi um período, assim, de muito conflito, né? Com os órgãos ambientais, especialmente com o IERF, porque, na época, o governo, quando começou a agir no sentido de demarcar o parque, definir a área e tudo mais, implicava na desapropriação de muitas famílias. Porque a área de amortecimento do parque, delimitada por eles, não a comportava, né? Eles não concordavam que a agricultura familiar pudesse interagir com a preservação ambiental e com o parque. E, pelo que eu me lembro, né? A maior população a ser desapropriada estava nos municípios de Araponga e de Miradouro. E, na época, o nosso entendimento era de que o homem tinha que viver em harmonia com a natureza e que a gente não podia, em nome da preservação ambiental, desapropriar aquelas famílias e mandar aquelas famílias para as periferias da cidade, que era o lugar que ia sobrar para elas. Então, em parceria com o CTA, que conseguiu apoio, né? Com organizações não-governamentais, inclusive de fora do país, financiou o levantamento que foi feito em todos esses municípios para a gente saber quantas famílias tinham em torno do parque, na área delimitada, que era na altitude de mil metros, né? É considerado o nível do mar. E o que essas famílias produziam. E, na nossa opinião, no resultado desse estudo, né? Desse levantamento, em muitos lugares, o estudo foi feito todo a pé, né? Porque não tinha estrada e tudo mais. Foi um trabalho enorme, né? Irene lembra também disso. E a gente conseguiu provar que aquelas famílias que estavam no entorno do parque, elas tinham um papel muito importante na preservação, porque toda a devastação que tinha sido feita até então, né? Que vinha sendo feita no parque, era feita por empresas de fora, né? No caso de Mirador, a empresa que fazia desmatamento, serrava madeira lá do parque, era inclusive do Espírito Santo, né? Então, eram pessoas que vinham de fora e faziam aquela intervenção lá no meio ambiente. O IEF, né, por sua vez, não aceitava de maneira nenhuma a manutenção nas trilhas do parque, né? Porque os municípios, eles estavam acostumados, a gente falava assim, nós, Mirador, né? Vão virar a Serra de Araponga, ia para Araponga, vão virar a Serra de Hervalo, ia para Hervalo. Essas trilhas, eles também não admitiam as trilhas do parque, né? E com muito custo a gente conseguiu criar o Conselho do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Esse conselho tinha participação das entidades sociais, né? Os sindicatos, associações, o CTA, da universidade. E com a universidade a gente sempre teve dificuldade, porque lá também tinham os ambientalistas que não concordavam que era possível, né? O ser humano interagir, preservar o meio ambiente. E nós, né? Agricultores familiares, membros do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, a gente não aceitava, em hipótese alguma, a possibilidade daquelas desapropriações, né? Da retirada daquelas famílias de onde elas viviam em nome da preservação ambiental. E seriam muitas famílias, Tereza? Tem ideia? Eram mais de 400, 450 famílias que seriam desapropriadas. No final das contas, com esse conselho, que também tinha participação das prefeituras, nós conseguimos fazer a delimitação do parque, né? Definir a área de amortecimento, o entorno, e também manter as famílias onde elas estavam. Eu tenho pra mim, né? Que essa foi uma das maiores conquistas que a gente teve, né? Que foi conciliar, né? A manutenção das famílias onde elas estavam e fazer valer o parque estadual da Serra do Brigadeiro. Mas isso foi, assim, uma tarefa árdua, né? Foram inúmeras reuniões, manifestações. E nessa época, né? Quando tudo aflorou de forma, assim, mais forte entre nós, foi porque também tinha já a proposta de minerar em torno do parque. Essa história aí da mineração, né? Nas áreas de amortecimento do parque, ela já vem de longa data, né? E, inclusive, eu me lembro, né? Um dia que eu tava lá em Belizar, né? Num seminário contra a mineração, e eu tava grávida, né? Uma barriga já enorme, que... Pra quem me conheceu grávida, quando eu falo barriga enorme, entende o que eu tô falando. Porque foi realmente uma barriga enorme. Graças a Deus. Mas, aí, eu falando lá na frente, tal, contra a mineração, contra a instalação no parque, aí a pessoa da CBA, acho que é da CBA que tava lá, falou assim, isso não é pra agora, não. Isso é pra daqui muitos anos, provavelmente você nem vai estar aqui mais. Eu falei, pois é, mas meu filho pode estar, né? Tiago hoje já tá com 16 anos, então, assim, e a mineração vindo aí com todo vapor, né? Então, não tá tão longe assim. Como eu conto que eu vou viver no mínimo 100 anos, se a gente não frear, eu vou ver. Mas eu não vou ver, porque nós vamos frear isso, né? Com a nossa luta e com a nossa organização. E, aí, esses movimentos todos tiveram importância muito grande, né? Pra consolidar o parque, foi então construída as estruturas do parque, né? Foi criada uma estrutura de gestão, de organização. E o conselho sempre com a participação ativa e sempre levando a rasteira do governo, né? Vez ou outra o conselho tomava a decisão, o governo ia lá e fazia diferente, a gente ia atrás, brigava e conseguia, né? Conseguimos fazer valer muitas coisas que a gente entendia fundamentais. Mais tarde, já no governo do Lula, né? Foi criada, então, a política de território, né? Aí foi criado o território rural da Serra do Brigadeiro. Nesse momento, quando eu participei do conselho, eu já participei do conselho da Serra do Brigadeiro representando o poder público, né? E aí, foi um momento, assim, que algumas coisas, na minha visão, se perderam, porque o território demandava também recursos, né? Pra obras que pudessem visar a preservação ambiental. Mas como aquilo tinha que passar pelas prefeituras, e nem sempre os prefeitos tinham uma consciência ambiental, né? E vontade política de fazer as coisas, muitas obras foram feitas, e no caso de Mirador, por exemplo, Juscelino, não me deixa mentir, nós temos lá duas obras totalmente desativadas, né? Que é o Mercado do Produtor Rural, e um Centro de Prova de Café, que tá lá sem qualquer utilização. E eu acho que em outros municípios também, não sei agora se tá funcionando, mas teve alguns outros municípios que as obras foram feitas e ficaram paradas, porque o gestor público nunca entendeu a importância da preservação do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. E, enfim, teve a sua importância, a política de território, é claro que teve a importância, mas nós tivemos esses entrados. E nesses momentos, as reuniões do Conselho do Parque viravam palco, né, Irene, de disputa, porque a obra de determinado pra ser feita, por exemplo, no município de Mirador, ela tinha que ser aprovada pelos outros municípios também, porque era um território. Então virava um palco de disputa, né, e aquele município onde o prefeito tinha uma posição, um posicionamento político mais inteligente, ele conseguia, então, aprovar e levar as obras pro município dele. Porque se tem uma coisa que o prefeito gosta de fazer, é a obra. Pode até não servir pra nada, né? Inclusive, a obra de arrancar o que tá pronto pra fazer de novo, né? Lá em Mirador, nós estamos nessa fase. Tá arrancando todos os calçamentos da rua, para lá, lê, pib e tudo, né, pra colocar bloquete. Não sei pra quê, mas tá arrancando tudo. É, tá assim. Então são questões que, ao meu ver, atrapalhou muito aí a... a... né, a discussão ambiental em si, e o desenvolvimento do parque em si. Mas, é, pra nós, né, é, sem dúvida nenhuma, né, pros movimentos sociais, pra quem tava lá, representando os movimentos, foi um momento riquíssimo de debate, né? Inclusive, pra mim, né, como cidadão, como pessoa, porque, no início dos debates, a grande questão, né, que era colocada como símbolo do parque, que era o macaco, o mono, o carvoeiro, né? E eu, na minha santa ignorância, e na minha juventude, eu ficava pensando, que importância tem um bicho se eles não valorizam os seres humanos que estão ali, né? E eu não conseguia, né, separar a dimensão, né, entender o discurso da pessoa que tava falando na defesa daquele animal, né? Porque, é claro que a pessoa não tava querendo destruir os seres humanos, né? Mas, por vezes, eu entendi dessa forma. Então, gente, assim, foi uma luta, assim, bonita, cheia de vitórias, e cheia de tropeços também. E aí, depois, quando eu já tava, né, no final da minha gestação, né, do meu filho, o único que eu tenho, eu, foi a última vez que eu participei do conselho do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, né, porque, depois que eu tive o meu filho, e trabalhando, e estudando, a prefeitura me substituiu, né, colocou outras pessoas pra participar do conselho, e, enfim, até hoje, aí, não participei mais. Mas, é, pra concluir, né, nesse momento, né, que a gente tá vivendo, assim, uma divulgação enorme, né, contrária à preservação ambiental, contrária à preservação da vida, né, uma, uma... e surge aí nas mídias sociais, e até em muitos de nós, né, muitas pessoas da nossa convivência, né, é, coisas que parecia que a gente tinha superado, né, que era, a... durante muito tempo, assim, era vergonhoso você fazer um discurso machista, racista, um discurso, né, contra a preservação ambiental, isso durante um tempo aí, né, era... era fora de moda, era incorreto, era politicamente incorreto você ter esse tipo de postura, né, a defesa da violência e tal, e hoje as pessoas, né, batem no peito com orgulho de dizer, né, que é contra a preservação ambiental, que é contra os índios, que é contra os negros, que é contra as mulheres, que essas categorias não têm importância, né, então nós estamos num momento muito triste, então foi por isso que eu fiz a escolha de estar aqui, porque eu acho que nesses momentos, né, de reflexão, de ajuntamento, nesses momentos que a gente recupera essa história, né, nesse momento que a gente precisa retomar com muita força tudo isso, nesse momento que a gente precisa superar o medo, sabe, eu não vim aqui pra pedir voto, nem pra fazer política, respeito a posição de todo mundo, mas, assim, quando eu falo de superar o medo, né, eu tô com medo de colocar um adesivo de política no meu carro, eu tô com medo, porque eu tenho sido agredida, né, a gente tá sendo agredida de forma violenta, como no passado, então a gente tem que achar coragem, sabe, e a gente só vai achar coragem se a gente se unir, porque se a gente ficar isolado, a coragem vai acabar, porque enfrentar a violência, enfrentar a perseguição, enfrentar esse discurso do ódio que tá aí, sem união nós não vamos conseguir, e é fundamental, né, que o movimento sindical da região, o pessoal aí do sindicalismo sabe disso, eu tenho falado isso com eles, é fundamental o nosso reagrupamento, é fundamental a nossa reunião, digamos assim, né, porque a pandemia, né, junto com tantas outras coisas, elas, ao invés de nos levar para a união, né, porque inclusive a vacinação, né, os especialistas aí falam da vacinação em rebanho, né, que a gente deveria estar junto pra ser vacinado, ela nos individualizou, é o meu ver, posso estar errada, e tô aqui pra ouvir a opinião contrária, mas eu acho que esse momento é o momento da gente nos unir, nos unirmos mais, pra gente poder vencer todas essas dificuldades que estão aí, pra enfrentar, né, a preservação, pra trabalhar pela manutenção das nossas riquezas naturais, contra a mineração, contra essa política de ódio, de violência que tá aí, né, e nos fortalecer na caminhada. Eu vou encerrando por aqui e fico à disposição de vocês pra gente fazer o debate dentro da história do tempo, né. Música Música